Numa urna, existem seis bolas azuis e quatro bolas amarelas. Qual é a probabilidade de se retirarem duas bolas sucessivamente sem reposição, sendo a primeira azul e a segunda amarela? Acabou. Muita gente fala, eu nunca sei quando é probabilidade. Cara, você sabe, porque ele sempre fala probabilidade. No ruim de tudo, ele fala chance. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que separar. Azuis são seis, amarelas são quatro. Aí você já separa o total. O porquê eu já vou te explicar, mas já vai no automático. Separa o total, tudo bem? Aí ele vai tirar duas bolas, ele quer a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela. É isso que ele quer. É essa probabilidade linda que ele quer, tudo bem? Agora vamos lá. Primeiro, vamos recordar o que é probabilidade? Sempre que você for encontrar probabilidade, meu anjo, o que você vai fazer? Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Probabilidade é igual ao que? O que eu quero sobre o total. Sempre o que eu quero sobre o total. Agora vamos partir para a resolução dessa questão. Partindo para essa resolução aqui. Vamos lá. Galera, vocês precisam saber que toda vez que apareceu o E, você multiplica. Então, repete em casa. Apareceu o E, eu multiplico. Acabou. Apareceu o E, multiplica. Repete em casa. Apareceu o E, multiplica. Apareceu o E, multiplica. Repete em casa. Apareceu o E, multiplica. Então, vamos lá. Primeira bola ser azul, galera. O que eu quero? Uma bola azul. Quantas bolas azuis eu tenho? 6. Num total de 10. Tudo bem? 6 e 10. Vezes, que é o E. Agora, segunda bola ser amarela. Já saiu uma bola amarela? Não. Então, o que eu quero? Eu continuo tendo 4 chances. Só que o total não é mais 10. O total são 9. Por que o total são 9? Porque já saiu uma bola azul. Tudo bem? Então, de novo. Probabilidade ser uma azul. O que eu quero? 6. Num total de 10. Amarela. Quantas amarelas eu tenho? 4. Agora, o total são 9. Por que o total são 9? Porque já saiu uma. Aí, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Multiplicação de fração. 6 vezes 4 é 24. 10 vezes 9 é 90. Fechou? Maravilha aí. Zero trauma. Agora, devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre. Sempre. Eu vou no Thundercat row aqui, visão além do alcance. Eu vou simplificar em geral por 6 logo. Mas, se você não ver isso, você vai devagar. 24 por 6 é 4. 90 por 6 é 15. Qual é o meu gabarito? Letra C. Não sei. 2, 3. E aí, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado.